Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é o meu canal, estou iniciando mais um vlog de leituras e eu já estou sentada aqui para fazer uma atualização de leituras porque eu preciso conversar com alguém sobre o livro que eu estou lendo agora se você viu o último vlog aqui do canal, acho que você deve ter percebido que eu finalizei o vlog sem dar meu comentário final de algumas leituras, na verdade duas leituras que eu estava fazendo e eu vim conversar com vocês sobre uma delas aqui agora, apesar de eu ainda não ter finalizado esse livro e eu estou falando de tipo uma história de amor faltam mais ou menos umas 60 páginas para eu acabar de ler mas eu acho que eu estou num ponto em que eu preciso conversar com vocês sobre essa leitura porque ela passou muito longe de ser uma leitura perfeita e ela me trouxe sentimentos muito conflitantes e eu acho que é muito difícil achar alguém hoje em dia que fale coisas negativas sobre esse livro porque para mim ele tinha 100% de aprovação do público e não aconteceu isso comigo, assim, eu estou bem decepcionada com a história e eu queria conversar com vocês sobre esse livro agora tipo uma história de amor vai contar a história desses três amigos o principal, eu acho, desse livro é o Reza que é um garoto iraniano que acaba de se mudar para Nova York e ele acaba encontrando a Judy e o Arch, eles são melhores amigos que já vivem em Nova York e o Reza conhece esses dois e eles viram um trio que vão narrar a história a narrativa é dividida entre os três então nós temos o ponto de vista das três personagens e de como elas veem todos os acontecimentos o livro se passa em Nova York de 1989, então é da década de 80 para a década de 90 e foi quando a AIDS estava no seu auge eu acho que posso dizer que foi um pico de contaminação foi a época em que mais pessoas morreram por conta da AIDS inclusive homens gays, eu acho que eles foram a população mais atingida pela doença, né e por tudo que aconteceu foi uma época muito difícil, eu acho, para a população LGBTQIA+, principalmente para eles, né não que a AIDS focasse neles, mas principalmente para eles porque as pessoas utilizavam dessa época, né, e utilizavam das circunstâncias para destilar o seu ódio e a sua homofobia então realmente foi uma época muito difícil os três amigos, eles estão envolvidos com a AIDS de certa forma então o Reza, ele não sabe muito bem o que é ele não exatamente entende a doença e ele tem muito medo de se relacionar com as pessoas por conta disso a Judy tem um tio que tem AIDS e o tio dela tem contato com várias outras pessoas que também tem AIDS então ela está sempre envolvida com essa história e o Art, que é o seu melhor amigo, é um garoto gay assumido então ele também tem o contato com a doença e ele também tem o contato com o tio da Judy então de certa forma os três estão em contato com esse assunto e eu acho isso maravilhoso não posso tirar o mérito desse assunto eu acho que realmente nisso o livro acertou 100% o autor, ele fala logo no início que ele decidiu abordar esse assunto porque era uma grande questão para ele na época em que ele era um adolescente eu acho isso muito justo porque nós precisamos de mais livros que tratem desse assunto de forma respeitosa e de forma um pouco mais suave apesar de ser um tema muito doloroso eu acho que a gente precisa de mais livros que sejam sensíveis a esse assunto e a essa época que foi tão difícil como eu falei, o Art é um garoto gay assumido a Judy é uma garota hétero gorda e o Reza está se assumindo gay ele já sabia que ele era gay, mas agora ele está se assumindo gay porque ele começa a se apaixonar pelo Art a partir daqui, gente, nesse momento eu peço que se vocês não quiserem nenhum tipo de spoiler da história que vocês pulem porque agora eu vou entrar um pouquinho mais profundamente na história e pode ser que isso estrague a experiência de vocês caso vocês não queiram saber absolutamente nada da história mas é um ponto específico que estragou a história inteira para mim e eu preciso comentar sobre então, se você não quiser spoiler se você não quiser saber nada dessa história além da minha opinião pule para essa minutagem aqui do vídeo que é quando eu acabei de falar sobre essa situação aqui o Reza é um garoto iraniano por isso é que ele está se descobrindo gay agora é quando ele muda para Nova York que ele tem essa liberdade de explorar a sua sexualidade e de finalmente entender quem ele realmente é a questão com esse livro é que teve uma situação muito complicada ali que amargou completamente a história para mim depois dessa situação o livro perdeu completamente o brilho que ele tinha no início e eu estou muito decepcionada com a história o Reza então está se descobrindo um menino gay e ele começa de cara a se apaixonar pelo Art no primeiro momento que eles se encontram o Reza já diz que está apaixonado pelo Art e o Art sente a mesma coisa ele de cara se apaixona pelo Reza então ele sabe muito bem o sentimento que eles estão sentindo ali o Art ainda tem essa dúvida de que Reza é gay? será que ele sabe que ele é gay? porque ele tem todos os sinais de um menino gay mas ele nunca falou nada sobre isso e o Reza ele sabe que ele é gay mas ele está começando a explorar a sua sexualidade porque até aquele momento ele não podia fazer isso e nós temos a Judy que é uma garota gorda que está no meio dos dois porque ela está entre o seu melhor amigo e o cara que ela está apaixonada porque a Judy também se apaixona pelo Reza e é esse ponto que eu preciso discutir aqui com vocês porque eu acho que não pode passar em branco lembrando que eu estou falando da perspectiva de uma mulher hétero então eu nunca vou entender a vivência de um menino gay eu nunca vou entender como é descobrir o seu amor da primeira vez quando você é gay eu nunca vou entender qual é a vivência de uma pessoa gay eu nunca vou entender como é viver em Nova York em 1989 sendo um homem gay então eu quero deixar isso muito claro porque tudo que eu vou falar aqui é na perspectiva de uma mulher hétero e eu acho que isso tem que ficar claro porque eu estou falando da Judy que é uma mulher gorda e hoje em dia eu não sou uma mulher gorda eu também não tenho lugar de fala nesse ponto mas eu já sofri bullying por ser gorda quando eu era criança então eu tenho uma certa experiência para falar sobre esse assunto a Judy se apaixona pelo Reza e o Reza sabe que ele é gay e ele está se apaixonando pelo arte e mesmo assim ele inicia um relacionamento com a Judy escondendo dela que ele é um garoto gay e a Judy se apaixona muito profundamente por ele até o momento em que ela quer dar um passo maior na relação deles ela quer que a relação deles fique mais íntima e o Reza não consegue aguentar mais esconder dela o fato de que ele é gay e ele conta para ela olha eu sou gay e a Judy ela é extremamente machucada nesse ponto e aí gente é que a situação ficou complicada entendeu porque a Judy ela é uma garota gorda e querendo ou não ela caiu no estereótipo de garota machucada e rejeitada o que é algo muito profundo para pessoas gordas posso não estar na vivência agora mas eu já tive essa vivência são grandes consequências eu acho que até esse ponto ainda dava para aguentar porque o Reza não tinha obrigação alguma de falar para o mundo que ele era gay ele ainda estava se descobrindo então a gente não pode muito bem culpar um garoto por tentar ser hétero antes de se assumir gay porque era o que era esperado dele para a época até o momento que depois de que tudo isso acontece e que o Reza diz para ela que ele gosta do arte e que o arte gosta dele também a Judy fica nessa posição de garota traída porque o melhor amigo dela gostava do namorado dela e não falou absolutamente nada eu não consigo muito bem me expressar direito aqui para vocês eu acho que as coisas estão ficando meio confusas porque eu estou extremamente emocional mas é um livro que eu acredito na visão de pessoas LGBTQIA+, muito, muito bom eu acho que esse livro traz uma perspectiva dessa comunidade que é muito bem colocada eu acho que é uma perspectiva que as pessoas estavam precisando ver o fato de que você nem sempre precisa ter certeza da sua sexualidade que tudo bem você descobrir a sua sexualidade, você se apaixonar porque a história deles é uma história bonita mas a partir desse momento em que a Judy é traída e ela tem uma conversa com o arte os dois conversam frente a frente depois que tudo aconteceu e o arte diz para ela que ela não entende o que é ser uma pessoa gay que é ser uma pessoa num relacionamento gay para mim a história ficou completamente amarga porque o arte não sabe como é ter um relacionamento sendo uma mulher gorda e ao mesmo tempo ele não tem a sensibilidade de entender o lado da Judy só que em nenhum momento o autor entrou nessa questão dela ser gorda e dela estar num estereótipo dela ter sido reduzida a essa posição de garota gorda rejeitada e que ela não entende, sabe? é como se ela saísse a culpada da história mesmo depois disso e na conversa dos dois o arte não mostra qualquer tipo de sensibilidade pela parte dela ele se desculpa pelo que aconteceu ele se sente muito culpado pelo que aconteceu mas eu não acho que ele tenha percebido assim como ele queria que ela percebesse a situação dele, sabe? então eu acho que faltou uma grande sensibilidade do autor para tratar de pessoas gordas eu acredito que se não fosse essa situação se não tivesse acontecido isso se eles tivessem sido amigos desde o início os três amigos desde o início esse livro seria perfeito cinco estrelas eu juro, e eu não terminei ainda só que essa situação deixou o livro completamente negativo para mim eu não consigo tirar esse meu sentimento de que o livro perdeu todo o seu brilho que é mais um livro que eu não gostei eu não estou tirando o mérito dele como eu falei de um livro que fala sobre AIDS de um livro que fala sobre o primeiro amor de dois garotos gays eu nunca faria isso, tá gente? nunca tanto que eu acho que é por isso que esse livro é 100% amado por todo mundo que eu conheço eu me senti muito mal de ver a situação eu acabei me sentindo muito mal de ver toda essa situação e eu ainda estou emotiva foi um livro que começou de forma muito positiva e está terminando de uma forma extremamente negativa eu queria indicar um vídeo para vocês que é o vídeo da Tereza Andrada ela também faz vídeos aqui para o YouTube falando de livros e ela fez um vídeo falando porque ela não gostou desse livro e eu vou deixar o vídeo aqui na descrição sendo uma mulher gorda eu acho que ela tem a vivência atual e ela consegue explicar melhor para vocês porque é que é tão doloroso e porque é que é tão insensível do autor colocar essa situação ela foi muito coesa na sua opinião e é exatamente isso que eu sinto bom, agora que já falamos sobre essa situação que me incomodou profundamente e que meio que estragou o livro para mim eu acho que é seguro dizer para vocês que eu não finalizei mas que eu vou acabar dando umas 3 estrelas para esse livro eu não quero dar uma nota máxima porque eu fiquei longe de amar na verdade foi um livro que me proporcionou sentimentos muito ruins mas ao mesmo tempo eu não quero tirar o mérito dele para o pessoal LGBTQIA+, eu acho que é um livro que tem a sua carga emocional só que ele é diretamente indicado para um certo tipo de pessoa e eu peço aqui por último que se você for uma pessoa gorda se você tiver a vivência de uma pessoa gorda vá com calma, tá, nesse livro eu acho que você ainda pode ler eu acho que ainda é um livro que tem a sua importância e que merece ser lido mas eu peço que vocês vão com calma, né, na história porque pode ser um gatilho, tá pode ser algo que traga sentimentos ruins assim como trouxe para mim não era para eu ter falado tanto sobre esse livro eu realmente não sei se eu consigo me expressar muito bem porque eu estou gravando e aí eu não sei, eu não consigo voltar e ver se eu me expressei bem mas enfim, gente, eu esperava muita coisa dele eu admito que as minhas expectativas estavam altas eu fui arrebatada pelo hype mais uma vez, infelizmente e é isso, gente, foi uma decepção foi doloroso reviver certos sentimentos que eu achei que eu já tinha deixado para trás aí é isso, gente começamos o vlog de uma forma meio estranha mas eu espero que vocês entendam de onde é que está vindo essa minha opinião apreciem a história, né, caso vocês gostem não tem problema vocês gostarem não tem problema vocês não gostarem então não me justificar porque esse livro é 100% amado por todo mundo que eu conheço ele foi muito indicado lá fora ele foi muito indicado quando ele foi traduzido para cá então eu ainda tenho um pouco de medo de falar de livros que são muito hypados e eu não gostei eu vou falar sobre outros livros nesse vlog então me acompanhem, né fiquem comigo para ver o resto dos livros que eu vou ler durante essa semana é isso, gente essa é a minha atualização de leitura bom vlog para vocês e para mim também eu espero que tenha sido bom para mim também, né nesse momento eu não sei o futuro mas eu espero que tenha sido um bom vlog voltei rapidamente aqui apenas para falar uma última observação eu falei que eu não ia voltar e eu voltei então eu acabei, tipo uma história de amor ontem à noite mesmo logo depois que eu fiz o comentário para vocês eu já finalizei o livro e eu não quero deixar passar o fato de que o Tio Stephen é uma das melhores personagens desse livro na verdade eu acho que ele é a melhor personagem desse livro e eu queria fazer jus ao seu papel aqui como o melhor personagem do livro de onde eu comentei com vocês até mais ou menos ali o final foi muito emocionante agora eu vou fazer outras coisas e ler outros livros e eu espero que sejam boas leituras mas eu já adianto que faz alguns dias que eu não pego Firekeeper's Daughter eu ainda não terminei de ler esse livro, gente a autora só complicou as coisas, gente ela só complicou ela colocou um monte de complicação um monte de complicação e até agora nada de resolver ela não deu nenhuma dica de como a história vai ser resolvida é isso, gente essa é a minha atualização de leitura desse vlog até mais bom dia, gente trouxe essa cara toda inchada pra conversar com vocês eu acabei de acordar às 8h30 de um sábado e hoje eu tenho que limpar todas as minhas coisas eu tenho que limpar meu banheiro eu tenho que limpar meu quarto então é basicamente um dia de festina só que vendo pelo lado bom eu tenho só 56 minutos pra ouvir em Firekeeper's Daughter então eu acho que eu consigo terminar agora de manhã mesmo acho que eu consigo ouvir enquanto eu limpo as minhas coisas o que eu acho muito positivo, sabe? eu acho que fazer duas coisas ao mesmo tempo é muito bom então eu acho que eu consigo terminar hoje mesmo por enquanto é isso eu não vou comentar sobre o livro agora eu volto pra comentar com vocês quando eu finalizar essa leitura mas enfim, gente é isso, né? que a gente possa ter um bom dia hoje no sábado que vocês já viveram mas vocês estão revendo comigo é isso eu reorganizei um pouquinho as minhas estantes aqui as minhas prateleiras, quer dizer então eu acho que é legal compartilhar com vocês sim, só mais ou menos pra vocês saberem porque tem muita coisa aqui, né gente? esses livros aqui são livros que eu preciso gravar vídeo pra vocês mas eu ainda não terminei de ler as séries e trilogias, etc então eu tô deixando aqui pra me lembrar de ler esses daqui são os livros que eu já li esse mês não vou mostrar quais são, né? porque, enfim aqui nós temos os livros que eu gostaria de ler esse mês mas eu sei que não vai dar então, enfim, eu não sei quais desses eu vou conseguir ler aqui embaixo eu mantinha os livros que eu tinha que ler antes dos meus 25 anos, né? que 10 livros pra 25 anos mas eu decidi colocar as séries e trilogias que eu ainda não terminei de comprar e que não foram publicadas aqui então, por exemplo essa daqui são 6 livros não faz sentido eu começar a ler agora porque... nossa, agora que eu vi que eles estão trocados pronto, agora sim não faz sentido eu ler agora porque eu não vou lembrar da história quando saírem os próximos, entendeu? então eu vou deixar aqui até todos saírem pra eu ler e aí eu vou comprando conforme eles forem saindo a mesma coisa com essa daqui que faltam o 3 e o 4 e o Ceifador, pelo menos que já tem os outros 2 livros aqui, né? só vou deixar aqui pra me lembrar de comprar acho que vai ficar melhor assim do que eu deixar eles na lista pra ler assim do que eu não vou ler aí aqui, que é a prateleira que vocês veem no fundo dos meus vídeos eu deixei as séries que eu pretendo ler que já estão completas pra mim e também os livros que eu separei pra ler antes dos 25 anos porque eu acho que aqui eles vão me dar mais um incentivo pra eu ler e aí, gente essas séries daqui eu vou lendo conforme, né? for bater na vontade, basicamente e esses livros daqui eu espero ler logo logo também antes dos meus 25 anos que é em outubro então, é isso foi assim que eu organizei mais ou menos as minhas prateleiras oi, gente estou passando só pra falar que deu certo ouvir o livro enquanto eu fazia faxina aqui em casa no meu quarto, na verdade eu consegui finalizar a leitura de Firekeeper's Daughter que foi o audiobook que eu escolhi para o desafio das meninas do Afrofuturas que era pra ler um livro com protagonismo indígena esse livro ainda não foi publicado aqui no Brasil mas, pra vocês saberem a minha opinião até a metade mais ou menos do livro eu peço que vocês assistam o vlog anterior a esse porque eu deixo mais ou menos a minha opinião lá esse comentário agora é o comentário final assim, definitivo do que eu achei da leitura então, se vocês quiserem saber o que é que eu achei no meio do caminho voltem aí no vlog que vocês têm todas as informações eu finalizei a leitura e acabei dando três estrelas e meia para esse livro ele me surpreendeu de uma certa forma na questão cultural eu acho que falando de cultura e falando de representatividade esse livro é 10 de 10 maravilhoso a protagonista fala muito sobre a cultura ogíboa dela fala muito sobre os eventos que eles têm e as crenças que eles têm ela fala muito sobre histórias que estão há gerações e gerações sabe, presentes no seu povo também fala muito sobre a língua que eles falam ela fala muito a língua deles durante a narrativa do livro a própria narradora fala muito da língua deles então eu achei isso incrível eu não sei se ela falou certo mas eu acredito que sim acredito que a autora que também é uma mulher indígena ela tem exigido que a narradora soubesse falar a língua pelo menos soubesse pronunciar as palavras da forma correta então foi muito muito incrível essa parte ela fala muito também sobre as pessoas mais velhas da sua comunidade o que eu acho incrível porque eu amo pessoas mais velhas pessoas idosas o conhecimento que eles têm sabe, e o carinho que eles têm ao falar da cultura toda e como eles tratam as pessoas mais jovens como eles têm muita sabedoria a autora não poupou elogios à população mais velha sabe aos idosinhos lá da história eu acho incrível isso eu acho muito incrível esse respeito que a autora tem e esse respeito que a cultura dela tem com pessoas mais velhas isso é uma coisa que pra mim é maravilhoso só que como eu falei o livro não foi perfeito né, porque eu dei três estrelas e meia pra ele a questão com esse livro foi a parte da ficção foi a parte da investigação do assassinato como eu falei pra vocês acontece um assassinato a protagonista presencia isso e ela acaba entrando numa investigação da FBI como uma informante da FBI dentro da comunidade dela apesar das coisas fazerem sentido apesar do assunto geral da investigação fazer muito sentido nessa história o FBI é um zero à esquerda eles não fazem nada nada do que acontece eles sabem o que tá acontecendo basicamente toda a investigação cai nos ombros da protagonista que tem 18 anos e do namoradinho dela que tem 22 anos então assim isso não faz sentido entendeu isso simplesmente não faz sentido se o FBI estivesse fazendo uma investigação do jeito que a autora colocou no livro eles saberiam muito mais coisa e eles estariam muito mais envolvidos do que eles estavam nessa história eles não deixariam uma garota de 18 anos fazer o que ela quisesse na investigação e se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco porque ela não quis contar pro FBI o que tava acontecendo então assim pra mim a parte da investigação policial foi muito decepcionante o final as coisas aconteceram e foi até de forma satisfatória que aconteceu sabe mas no final também eu fiquei meu Deus isso não teria acontecido sabe cadê a polícia gente cadê o FBI nessa investigação simplesmente não faz sentido amando demais a parte cultural e amando demais ter lido esse livro e ter tido contato com essa cultura que é tão diferente da minha ao mesmo tempo que eu me decepcionei super com um assunto que eu gosto muito que é a investigação policial porque eu amo investigação policial e enfim não deu muito certo mas no geral gente eu acho que se vocês quiserem tentar alguma coisa diferente se vocês quiserem tentar livros indígenas não só esse tá porque tem muitos livros indígenas brasileiros e nacionais que eu acho que é muito importante a gente dar prioridade pra eles mas eu recomendo pra vocês eu acho que é um livro que ainda vale a pena se vocês quiserem conhecer uma cultura nova eu acho que é um livro que ainda vale a pena porque ele tem um certo divertimento ali sabe ele te deixa entretido por várias horas porque é um livro grande acho que foram quase nove horas de audiolivro então realmente valeu a pena sabe eu não tô arrependida de ter lido esse livro e enfim três estrelas e meia ainda é um livro bom né ainda é um livro que trouxe coisas boas e eu acho que é o melhor que eu poderia pedir nesse momento a única coisa que eu fiquei decepcionada foi que tipo uma história de amor foi três estrelas e depois Firekeeper's Daughter foi três estrelas e meia eu queria livro cinco estrelas sabe eu queria amar livros e infelizmente os dois livros que eu li seguidos não foram tão legais assim é o único sentimento que eu tô sentindo nesse momento sabe uma certa decepção por não ter tido livros cinco estrelas nesse mês pelo menos não muitos mas é isso gente essa é a minha atualização por enquanto eu queria deixar a minha opinião final eu ouvi o audiolivro pela Storytel se vocês quiserem testar o aplicativo se vocês quiserem testar a plataforma tem o link aqui embaixo pra vocês de 30 dias gratuitos aí pra vocês ouvirem livros e lerem livros digitais e é uma plataforma muito grande eu não sei que livro eu vou pegar pra ler agora mas enfim acho que rola mais atualização aí nesse vlog rola mais comentário final porque eu espero ler pelo menos mais um livro esse mês até mais gente Oi gente faz alguns vários dias que eu não atualizo vocês aqui no vlog porque eu estava fazendo outro vídeo aqui pro canal eu consegui gravar uma experiência de leitura com a corda pra vida Chloe Brown eu não sei eu acho que vai sair antes desse vlog talvez eu tô meio confusa com relação aos vídeos do canal mas então né relevem o ângulo tá porque eu tô segurando o celular eu comecei mais uma leitura que tava na minha lista aí de livros pra ler esse ano que é Ponty eu estou lendo pro projeto Epifonias Continentais é um livro de Singapura se eu não me engano e até agora eu tô achando ok a autora ela tem uma escrita que eu não gosto e eu já li outras vezes em outros livros que é aquela escrita meio gore ela fala de coisas sujas e lixo e vermes e insetos e sentimentos ruins é aquela linguagem meio que feita pra chocar o leitor sabe eu não curto isso como eu falei já li em outros livros não curti e não estou curtindo nesse eu acho que não é uma coisa tão necessária assim sabe mas esse livro vai contar de três protagonistas então são as três que narram a história vai intercalando entre as três nós temos a Sisu eu não sei se é assim que se pronuncia vou deixar aqui na tela o nome da menina ela é filha da Amisa que é uma ex-atriz famosa de Singapura e nós também temos a Cersei que é a melhor amiga da Sisu e as três elas tem uma dinâmica ali bem complicada porque a Amisa maltrata muito a filha a Cersei é a melhor amiga mas ela é muito mais privilegiada do que a Sisu e a Amisa então nós temos essa dinâmica ali entre as três personagens e tem algum acontecimento aí que fica marcado na vida da Cersei e quando ela está adulta ela começa a relembrar tudo o que aconteceu e é basicamente essa história nós vamos acompanhar a Sisu em 2003 a Cersei em 2020 e a Amisa de 1960 pra frente então nós temos três narrativas e três tempos dessa história é um livro de certa forma complexo e simples até agora ele não teve muitos acontecimentos eu estou começando a pegar o jeito da coisa sendo que eu já estou na página 86 eu não estou tendo muita dificuldade de ler eu vi algumas resenhas e algumas pessoas falando que o livro estava muito lento no início difícil de pegar eu não estou achando exatamente ruim de ler sabe eu acho que a história está fluindo ok mas como eu falei a escrita da autora não está me agradando e eu não sei exatamente o que esperar desse livro mas eu só queria atualizar vocês sabe para falar que eu estava lendo esse livro porque eu vou ler esse livro possivelmente dentro desse vlog então é isso aí minha leitura atual é Ponte por enquanto é a minha única leitura atual acho que vou começar outra daqui a alguns dias mas por enquanto eu vou focar nesse mesmo porque é para o projeto eu quero ler para discutir depois é isso gente essa é minha atualização depois de dias sem atualizar não sei nem quantos dias faz que eu não atualizo vocês mas a gente se vê então numa próxima atualização e aí pessoal estou de volta então para conversar com vocês sobre leituras eu acabei de gravar um vídeo aqui para o canal então eu estou com a mesma roupa de algum vídeo aí que sair relevem essa situação porque eu estou com preguiça de trocar de roupa mesmo mas enfim eu estou aqui para dar continuidade a esse vlog e meio que finalizar o vlog porque eu acho que seria mais legal se eu começasse outro agora em maio porque maio começou então vou começar outro vlog ah enfim viciadas em vlog online eu terminei de ler Ponte sábado se eu não me engano domingo eu não fiz nada domingo eu não li absolutamente nada hoje é segunda-feira por sinal eu terminei de ler sábado eu li bastante assim da metade para o final eu li só sábado e eu fiquei meio que dividida em dar a minha opinião sobre esse livro porque o que eu posso dizer para vocês eu acredito que eu não tenha entendido muito bem essa história eu acho que eu falei a sinopse para vocês então Ponte vai contar dessas três mulheres a Misa a Sisu que eu não sei se assim se pronuncia meu Deus e a Cersei e essas três tem a vida ali meio que entrelaçada não é mesmo só que a gente vai acompanhar a narrativa de cada uma no seu tempo então a Misa é 1900 e pouco a Sisu é 2003 e a Cersei é 2020 eu não entendi o objetivo desse livro eu li não foi difícil de ler algumas pessoas reclamaram que ele era um livro lento para mim foi um livro ok foi até fluido eu estava interessada na história mas chegou no final e eu fiquei hum... tá o que eu tirei desse livro? qual foi o objetivo da história? por que eu li esse livro? não sei gente não sei responder de verdade eu não entendi a história eu gostei do livro eu acho que se ele tivesse um objetivo claro eu acho que se ele tivesse um propósito teria sido incrível sabe? e real eu acho que muitas pessoas gostaram desse livro porque ele é muito bom sabe? eu sinto que ele é um livro muito bom mas que eu não consegui pegar as nuances que a autora estava tentando me passar basicamente eu acho que... sei lá gente eu não sei eu estou num limbo desde sábado né quando eu terminei a leitura eu fiquei pensando e eu cheguei a uma conclusão que esse livro pode ser duas coisas a primeira coisa é que é um livro muito profundo com muitas nuances e muitas camadas e eu não consegui pegar todas elas na minha leitura é possível que a autora seja muito inteligente e que a autora tenha escrito uma história muito inteligente que eu não consegui captar objetivo pode ser? pode ser sim porque eu sei lá gente às vezes eu não estava no clima de ler o livro eu li e foi fluido não foi difícil de ler mas sei lá às vezes eu não estava atenta o bastante para pegar o que a autora estava tentando me passar ou dois esse livro realmente é um livro simples que não tem propósito algum e eu estou certa em ficar nesse limbo e realmente não me apegar à história podem ser as duas coisas e eu não sei qual delas se aplica a essa situação deixa aí nos comentários se vocês gostaram se vocês entenderam se realmente é um livro que tem uma nuance maior do que a que eu peguei eu acho que a autora ela pensou em algo muito grandioso e ela não exatamente conseguiu desenvolver isso sabe quando você sente que a ideia da autora era uma ideia muito grandiosa mas que o livro meio que não deu muito certo sabe ficou sendo um livro simplório ficou sendo um livro que não tem muito propósito alguns assuntos que a autora abordou aqui são assuntos bem importantes eu acho que se ela tivesse focado neles seria incrível e também eu gosto muito do fato de ser três mulheres em Singapura de ser três vidas femininas cada uma com as suas experiências eu gosto dessa pegada feminista do livro também por isso é que eu dei três estrelas pra ele eu não acho que seja um livro ruim eu não acho que tenha sido um livro ah que livro horrível realmente eu não senti isso achei nada demais sabe eu fiquei nesse limbo eu não sei se eu odiei eu não sei se eu amei então por isso é que eu dei três estrelas porque eu ainda acho que a ideia do livro ela funcionou mas ai sei lá gente eu nem sei mais o que eu tô falando pra vocês porque realmente eu não entendi o livro eu tô aqui tentando passar uma opinião pra vocês que eu não tenho entendeu basicamente fora que a minha opinião inicial dele não mudou eu acho que a escrita da autora é uma escrita muito poética é uma escrita muito bem feita sabe eu acho que a autora escreve muito bem mas eu não gosto daquela questão que ela põe as coisas muito gore que é umas coisas muito nojentas eu gosto da narrativa simples da escrita simples eu não acho que você falar de coisas nojentas e de coisas fortes com o objetivo de chocar o leitor seja algo que acrescente na história sabe mas isso é uma opinião pessoal tá se você gostar tudo bem li pontida e três estrelas não entendi muito bem estou esperando a discussão final aí do epifanias continentais com as outras pessoas que leram pra ver se eu consigo chegar num ponto específico numa conclusão final sobre essa história se realmente é um livro muito incrível que eu não consegui pegar ou se realmente é um livro muito simples e que eu tô certa aí gente é isso né e aí eu estou aqui também pra terminar esse vlog pra falar pra vocês quais livros eu li esse mês porque eu não vou fazer um vídeo de leituras do mês nem de favoritos porque eu consegui falar de todas as leituras que eu fiz em vídeos específicos então eu tô aqui apenas pra recapitular tudo que eu li ok? ok o primeiro é Assim que se perde a guerra do tempo e eu dei cinco estrelas favoritei esse livro maravilhoso a minha segunda leitura foi extremamente alta e incrivelmente perto eu dei quatro estrelas os dois livros eu falei sobre no Fala que eu leio três com a Lu sem essa amiga maravilhosa que decidiu participar aí comigo desse projeto assistam o vídeo pra saber minha opinião completa sobre os livros em seguida eu li Caçadora da Kirsten White já tem resenha aqui no canal vou deixar no card também caso você queira saber a minha opinião completa sobre esse livro as minhas duas próximas leituras foram O Príncipe e a Costureira T-Dragon Society duas HQs incríveis que eu também já falei no vlog antes desse então vou deixar aqui no card eu não sei se o card já tá cheio se o card tiver cheio entra aqui na descrição que vai estar aqui na descrição depois eu li este livro antirracista que é uma não ficção que eu recomendo muito pra vocês falam no mesmo vlog que as HQs e o último é A Casa do Penhasco da Agatha Christie eu vou fazer um vídeo especial com as minhas três primeiras leituras do projeto de Agatha Christie então logo logo sai o vídeo com a minha opinião sobre os três primeiros livros que eu li aguardem que uma hora saia depois eu li tipo uma história de amor com a minha amiga Evelyn né que tem a opinião nesse vlog aqui então enfim vocês sabem Fire Keeper's Daughter que também minha opinião tá nesse vlog aqui e claro Ponty que eu li agora que a minha opinião também está nesse vlog aqui a única exceção é Acorda Pra Vida Chloe Brown que foi um livro que eu li e o vídeo de experiência de leitura já saiu aí pra vocês também porque eu vou soltar antes desse vlog então vou deixar aqui no card ou na descrição pra vocês verem a minha experiência completa com esse livro que está sendo lançado aqui no Brasil agora e eu tava muito animada pra ler então é isso gente esses são os livros que eu li no mês de abril eu ia falar março abril porque eu não vou fazer vídeo específico sobre leituras do mês ou favoritos do mês porque eu consegui dividir essas leituras em vários vídeos aqui no canal sendo vídeos de resenha experiência de leitura ou vlogs então por favor deem uma olhadinha aí tá bom esse é o nosso vlog eu vou pausar o vlog aqui vou finalizar porque eu quero começar outro vlog com as leituras de maio eu acho que vai ser bem melhor pra gente porque aí eu consigo dividir um pouco melhor sabe agora que eu vou iniciar novas leituras se você não é inscrito aqui do canal se inscreva porque eu estou toda semana falando de livros curta esse vídeo aqui se você curtiu porque me ajuda demais ativa as notificações do canal aí pra vocês receberem as notificações quando eu postar vídeo novo e agora sim a gente se vê então num próximo vídeo aqui do canal obrigada por me acompanharem um beijão pra vocês e tchau